Queridos irmãos do Instituto Reste, de toda a família exército de São Miguel, me chamo Silvia e quero compartilhar com vocês o meu testemunho. Moro no interior do Rio de Janeiro, sou casada, mãe de dois filhos pequenos. E antes de começar, quero dizer que este é apenas o primeiro de muitos testemunhos que ainda darei com o coração repleto de alegria. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Silvia. E eu venho de uma família muito católica, graças a Deus, devota de Nossa Senhora. E sempre frequentei as atividades da igreja, desde muito pequena, e me achava uma boa católica. Mas os anos foram se passando e sinceramente não sei em qual momento me afastei da minha verdadeira fé. Na verdade, eu só percebi de fato esse afastamento há pouco menos de um ano. Viver uma vida de dedicação à vontade de Deus não é fácil, mas quando a vivemos intensamente é maravilhoso. E tudo começou em outubro do ano passado, certo dia navegando no YouTube e outros sites. Eu fui levada a conhecer mais sobre o purgatório, a importância de rezarmos por aquelas santas almas. E assim comecei a fazer e aos poucos fui intensificando minhas orações nesta causa. Naquele ano, havia perdido uma tia muito amada, levada por esta pandemia, e aquele universo parecia me acalentar. Incentivei minha família a se dedicar a esta causa também. E no final de outubro conheci o Instituto Hessege através de um vídeo sobre o Halloween que vocês haviam feito e que alguém encaminhou num grupo da paróquia que faço parte. Pesquisei um pouco sobre o Instituto, mas não acompanhava, e comecei a sentir a minha espiritualidade voltar a crescer. Mas algo estranho começou a me acontecer, porque na noite do dia 30 de outubro comecei a receber ligações estranhas no meu celular e algo muito forte dentro de mim me dizia que aquilo não era coisa boa. Vamos rezar, vamos pedir o Espírito Santo nesta hora, vamos rezar um canto ao Espírito Santo neste momento, pedindo que o Senhor faça com esse testemunho, possa frutificar nos nossos corações. Vamos pedir, vem Espírito Santo, vem doce Espírito, vem sobre nós. Vai pedindo e vai rezando assim, vem Espírito Santo. Vem Santo Espírito, vem. Vem Santo Espírito, vem. Vem Santo Espírito, vem. Vem Santo Espírito, vem. E a nossa irmã então diz assim, começava uma verdadeira batalha espiritual. Começava uma verdadeira batalha espiritual e eu pedi discernimento ao Senhor e logo me veio à cabeça alguns relatos de ataque do inimigo que o Padre Rufo sempre comentava nos acampamentos que eu participava na juventude. E para mim estava claro, não era humano. Cheguei a bloquear o tal número e as mensagens de SMS ameaçadoras que eram enviadas insistentemente. E por desencargo de consciência resolvi tentar ver a foto daquele perfil que tanto me atormentava e não tive dúvidas, era uma ação do inimigo, é de arrepiar. Mas isso, por incrível que pareça, não me abalou. Só fez aumentar as minhas orações e fez com que eu me preparasse para tudo o que eu enfrentaria adiante. Passado alguns meses, através novamente de um link, eu voltei ao Instituto Récide e foi já no fim da quaresma, um pouco antes da Semana Santa, resolvi acompanhar e não dá para explicar, mas muita coisa foi mudando na minha vida. Eu não conseguia mais ficar sem fazer as orações com vocês e Deus foi me iluminando e foi me mostrando que eu precisava voltar a minha vida de fé. Era um chamado forte e eu entendi. Era como se meus olhos se abrissem e eu percebi o quão distante a minha vida estava de Deus. Eu percebi que eu já nem frequentava, eu já não frequentava a Santa Missa, eu estava numa vida de grande murmuração e só reclamava de tudo o que eu tinha e fazia. Contaminada por esse espírito de murmuração, eu brigava com todo mundo. Nada parecia mais ser bom na minha vida. Isso já era o inimigo que havia tomado posse de toda a situação. E assim que conseguia essa abertura dos meus olhos, eu senti uma tristeza profunda de tantas ofensas a Deus e busquei o mais rápido tentar fazer reparação como vocês orientavam. E foi um baque na minha alma. Eu chorava de arrependimento e só sabia pedir perdão a Deus e a Nossa Senhora. E na mesma época, meu pai, que sempre foi muito difícil, sempre uma vida de briga, maltrato, brutalidade com minha mãe, traições, atrás de traições, mentiras e bebidas, passou a ficar pior. E já não tinha como dialogar com ele, porque já havia um grito, um aborrecimento. Eu comecei a evitar ir na casa dos meus pais, porque sempre vinha embora chateada. Mas eu passei a sentir uma profunda vontade de lutar pela salvação do meu pai. Afinal, é meu pai. A minha família também merecia essa mudança. Eu já conhecia o destino das almas condenadas. Eu não podia nem pensar em correr o risco do meu pai perder sua alma. Então esse passou a ser o meu propósito de vida, a conversão dele. Eu sabia que não seria fácil, mas sempre coloco Santa Mônica como exemplo de perseverança. Eu sabia que teria que pegar pesado. Eu sabia que a mudança de vida dele teria que começar pela minha própria mudança de vida. Uma vida na graça. E assim eu fiz. E a mudança foi radical. Voltei a frequentar a missa todos os domingos. Virei devota do Santo Rosário. Rezo todos os dias com vocês na madrugada. Comecei a rezar o terço da misericórdia, o terço do combate. Passei a me confessar todo mês. Passei a fazer a devoção dos cinco primeiros sábados. A fazer tudo o que Nossa Senhora me pedia. Jejum às quartas e sextas, penitência, mortificação diária, além das novenas, liturgia diária e outras orações. Me preparei, fiz a consagração total à Nossa Senhora. Foi lindo. Mas no meio disso tudo, sabe o que aconteceu? Um ataque feroz do inimigo. Eu entrei numa verdadeira guerra espiritual, algo que nunca antes passaria pela minha cabeça. Irmão, irmãos, o inimigo e os seus passaram a me atormentar todos os dias. Durante o dia aquela presença infernal era constante, mas a noite era pior. E aqueles pensamentos não me deixavam dormir, nem trabalhar. Que batalha diária. Eu invocava o céu inteiro. Eu conversava por Nossa Senhora, clamava por São Miguel, pedia ao meu anjo da guarda que não se afastasse de mim. Eu não podia ficar sem rezar e sem fazer o uso diário da água benta. Procurei meu pároco, que é exorcista, para que me ajudasse e rezasse por mim e minha família. E durante esse período, apenas ele tinha conhecimento desse ataque espiritual. E foram meses de tamanho tormento que, sinceramente, não sei como consegui me manter firme. Mas também tenho que mencionar a parte mais linda de toda essa perturbação. A presença dos anjos. Sim. Em alguns dias de maiores ataques, na hora do rosário, eu sentia fortemente a presença deles. Era como se eles me passassem essa mensagem. Calma. O inimigo ataca, mas nós estamos aqui e nada vai te acontecer. Meu pai já havia frequentado lugares indevidos. Muito contaminado espiritualmente. Meu pároco e eu cremos que esse poderia ser um dos motivos desse ataque espiritual que eu estava sofrendo. Meu pai tinha buscado outras entidades. Provavelmente, eram os demônios que o acompanhavam e que agora vieram me atormentar para que eu parasse de buscar a salvação e libertação dele. Mas isso só me fortalecia. Eu me consagrei com vocês e a minha casa, o sagrado coração de Jesus e a Nossa Senhora. E comecei a novena da Pompéia e também a quaresma de São Miguel. E adivinhe? Quem como Deus? Ninguém. Eu estava tão esgotada mentalmente que resolvi tirar uma semana de férias na casa dos meus pais. E assim que cheguei, voltei-me para meu pai e disse que precisava conversar com ele. Pronto. Ele já se irritou. Disse que se fosse sobre religião eu podia esquecer. Mas mesmo assim invoquei o Espírito Santo. Pedi que me preparasse, me guiasse no momento certo. Irmãos, naquela semana que seria um alívio e descanso para mim, eu adoeci. Eu passei uma semana de cama. Eu não tinha forças nem para levantar. E mais um pouco antes de voltar para casa, resolvi que não podia ir embora sem conversar com meu pai. Porque eu fui ali para isso. E no momento inspirado, chamei meu pai para conversar. Tranquei a porta do quarto para que ele não saísse. Abri o jogo. Expliquei o que estava acontecendo. Falei de coração sincero que eu precisava da ajuda dele. Para que aqueles ataques espirituais parassem. Porque isso tudo que eu estava passando era porque eu não desistia de lutar por ele. Tentei mostrar a ele a grandeza do amor de Deus do céu. Mas também o que acontece quando uma pessoa morre sem estar em amizade com Deus. Meu pai ficou de cabeça baixa, quieto. Escutou tudo. E antes que eu terminasse, ele se levantou e caiu aos prantos. Me abraçou. Disse que pediria perdão a Deus. Que voltaria a frequentar a missa. E antes, o simples fato de chamá-lo para ir à igreja já era motivo de grande briga. E agora mesmo com a pandemia e com a paróquia da cidade dele impondo restrição quanto a agendamento. Ainda assim, ele já passou a deixar todos os dias de missa reservados para ele ir. Começou a rezar. Fazer uso da água benta. Aprendeu a invocar São Miguel. Me liga todos os dias. Para saber como eu estou e falar de Deus. Me explica o evangelho do dia. E diz que está sempre rezando por nossa família. Eu sei que o processo é longo. Mas eu tenho fé que agora ele entrou no caminho. Sem volta. Porque Nossa Senhora e São Miguel já tomaram posse do meu pai. O inimigo não terá mais poder sobre ele. Amém. E se não bastasse, irmãos, eu tenho que mencionar também como minha vida mudou. Os ataques cessaram. Me senti cada vez mais fortalecida porque aprendi a proclamar que a vitória é sempre certa. Outros membros da minha família se voltaram para Deus. Realmente foram graças atrás de graças. E foram diversos livramentos incríveis. Até mesmo as minhas dívidas, que eram altas, eu não sonhava em conseguir quitar tão cedo. Foram completamente quitadas ao longo deste ano. Minha família mais unida. Enfim, são tantas graças que não caberia escrever num testemunho só. E eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Gratidão e perseverança porque, sob o manto de Maria e junto a São Miguel, a vitória é certa. Esse é o testemunho da Silvia. Gente, a Silvia, ela traz um testemunho de perseverança, de firmeza. Quando ela se decidiu por Deus e ela tomou posse daquela palavra, crê e será salvo tu e a tua família. Ela não teve medo. E mesmo se experimentou alguns momentos de medo, ela enfrentou. Porque ela sabia que Jesus caminhava com ela. O inimigo ficou furioso, mas a Silvia perseverou. E hoje ela vem aqui e dá o testemunho, que é um testemunho de perseverança. E até mesmo aquilo que ela nem chegou a pedir, como no evangelho de hoje, não é? Aquelas pessoas necessitavam da cura, da sua paralisia, da sua cegueira, da sua mudez, da sua surdez. Mas Jesus foi muito além do que elas estavam pedindo. Assim faz Jesus com cada um de nós. Jesus foi além daquilo que a Silvia pedia. Além de converter a sua família, quantas graças. Além das graças espirituais, quantas graças materiais também. O Senhor é assim sempre nos surpreendendo.